O próximo item seria o item 12, mas a pedido do diretor relator, ele ficará para o período da tarde. Então, passa a chamar o item 4, que é o processo 48.500, 23.70, 2015 e 61. Reajustar o Farnal de 2015 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi das Cruzes, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2015. Diretor relator, doutor Tiago Correia. A CEMERC é a Permissionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 2 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 7 milhões de reais. No processo tarifário de 2014, as tarifas da CERMSC foram, em média, reposicionadas em 10,25%, sendo 10,30% referentes ao reposicionamento tarifário econômico, e menos 0,05% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória nº 1.819, de 20 de outubro de 2014. A Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, por meio da nota técnica 281, consolidou o cálculo do reajuste para o ano de 2015. E a Procuradoria Federal, Junta Anel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 14 de setembro de 2015, foi consultado o cadastro de inadimplências, na verdade, a gente consultou agora de novo, no dia 27, e identificou-se que não consta inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome da CERMIC, conforme estabelecendo a resolução normativa nº 583. Só permitir aqui que eu já altero. O reajuste tarifário, esse é o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4 a 8, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Um minuto aqui, gente. O reajuste tarifário anual da cooperativa de edificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 30,65%, sendo de 30,01% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 31,15% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, conforme a tabela 1. Os fatores considerados que levam a esse reajuste são os itens da parcela A e B, calculado conforme os índices do reajuste tarifário, o IRT, e a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes e a retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, que conduziu a um efeito médio maior para o grupo de baixa tensão. A atualização dos custos da parcela A e B contribuíram para um reajuste econômico de 31,18%, sendo 28,01%, referente à variação dos custos da parcela A e 3,17%, referente à variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com um menos, negativo, 1,35%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, o efeito da alteração dos descontos de B2 representa um aumento de 0,82% no atual reajuste. Deste modo, o efeito tarifário médio a ser percebido é aquele de 30,65% e a tabela, o gráfico 1 abaixo, mostra aqui a contribuição de cada um, as tarifas de transporte praticamente constantes, os principais efeitos são em cargos setoriais, custos e aquisição de energia, e a parcela B, a distribuição aqui, só em 3,17%. A tabela 2 apresenta então esses mesmos custos agora em detalhe, apresentando quais são as variações. O principal componente dos encargos setoriais que responde praticamente a totalidade dele é exatamente a evolução da conta do desenvolvimento energético, a CDE, lembrando que as cooperativas não passaram pela revisão tarifária extraordinária, por isso aparece um aumento bastante expressivo desse item. E a energia comprada que também teve uma variação bastante expressiva e contribuiu com 13,10% no reajuste. Relativamente à variação, portanto, dos índices da parcela A, destaque-se os encargos setoriais que tiveram uma variação de 314%, em comparação com os valores dos últimos processos tarifários, correspondendo ao efeito de IRT de 14,86%. Mais uma vez, destaque-se a variação de mais de 1.000% da CDE, correspondendo a um aumento médio de 14,86%, responde exatamente pelo IRT, devido ao aumento do valor unitário do encargo. Outro fator foi a variação de 30,71% nos custos de aquisição de energia, em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação de tarifa média de 13,10%. Essa alteração é explicada principalmente pelo aumento da tarifa da energia estabelecida no processo tarifário da supridora, que é a bandeirante, e que foi impactada também pela alteração do encargo da CDE, conforme o decreto 7.945, e o encargo de serviços de sistemas, e o encargo de energia de reserva, foi da CVA de energia e da CVA em cargos setoriais. Por último, o gasto de transporte contribuiu para o efeito de 0,05% no IRT, e a variação de déficit aos aumentos dos valores de custos da distribuidora. Em relação à parcela B, o incremento de 3,17%, ele considera a variação acumulada do IPCA, que foi de 9,49%, subtraída de um fator X de 1,15%, e os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento do custo da composição na receita da cooperativa com os 100 tributos. No gráfico 2, o custo da energia responde por 42,5%, custo da distribuição por 31,4%. Os encargos setoriais, Proinfa, CDE, taxa de fiscalização, contribuição financeira pelos recursos hídricos e P&D, respondem por quase 15%, e o restante seriam os custos de transmissão. Enquanto se coloca tributos, o ICMS e o Piscofins, em conjunto, respondem por 14,8%, um pouco menos de 15%, e há uma adequação no custo da distribuição para 26,7%, e o custo da energia para 36,2%, os encargos setorais passam a corresponder por 12,7%, e o custo da transmissão 9,5%. No que diz respeito aos componentes financeiros, a serem recuperados no próximo período tarifário, que representam menos 1,35% de variação das tarifas, destaca-se o resultado financeiro referente ao recálculo da postergação da realização da revisão tarifária de 2012, que contribuiu com um negativo de menos 2,08%, e outro destaque foi o financeiro do Piscofins, com 2,50% positivo no IRT. O gráfico 4 apresenta a evolução da tarifa B1 residencial da cooperativa, no período de 2012 a 2015, sendo essa trajetória comparada com a tarifa fixada em 2012 da permissionária, e reajustada pelo IPCA e pelo GPM, e a tarifa da supridora. Então, a CERMIC aqui, de Mogi das Cruzes, ela caminha, hoje, abaixo da tarifa da bandeirante, mas rompeu ali o limite do IPCA e do GPM, teve uma variação positiva, e a tarifa residencial B1 se situa aqui, acho que 460, por ali. Nos termos do inciso 7 do artigo 3 da lei 10.438, com redação dada pela lei de 12.839, a conta de desenvolvimento energético, além das demais finalidades, deve custear o desconto incidente sobre as tarifas aplicáveis nos seguintes usuários, o serviço público de distribuição de energia elétrica, os geradores e consumidores de fontes incentivadas, o serviço de irrigação e agricultura em horário especial, o serviço público de água, esgoto e saneamento, e distribuidoras com mercado próprio inferior a quento de gote hora a ano, classe rural, subclasse cooperativa de eletrificação rural, e serviço público de irrigação. Assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CERMIC, em relação à competência de outubro de 2015 a setembro de 2016, é de R$ 73.472,98. Esse valor já contempla o ajuste de diferença entre os valores previstos e realizados entre outubro de 2014 e setembro de 2015. Portanto, a partir dessa argumentação e das considerações apontadas no processo 48.500.023.70, de 2015, dígito 61, voto pela emissão de resolução homologatória, com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 30,65%, sendo de 30,01% para os consumidores conectados em alta tensão, e de 31,15% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da CERMIC pela supridora Bandeirante, fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético e do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, e homologar o valor mensal dos recursos da CDE de R$ 73.472,98, a ser repassado pela Eletrobras, de modo a custear os descontos tarifários da estrutura tarifária. retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu conforme dispositivo lido anteriormente pelo diretor-relator. Próximo item.